O pai do João ficou orgulhoso ao saber que o filho, um talentoso judoca patobranquense, conquistou o primeiro lugar na categoria sub-9 até 21 quilos no campeonato paranaense de judô realizado na cidade de Pato Branco. É bem bacana, né, João? A gente tá bastante emocionado, ele ficou em primeiro, ele participou já de quatro copas menores, é a primeira vez um paranaense e agora ranqueando aí na federação. A gente tá super feliz, né, cara? Já o campeão estava tímido, só fez pose pra foto. De acordo com o pequeno, a luta estava difícil, mas ele estava preparado, apesar do nervosismo. E o que você tá sentindo? Nervosismo. Tô nervoso! Acabou? Agora é alegria, né? Amanhã tem outra. Durante o último fim de semana, Pato Branco foi palco do campeonato paranaense do judô sub-18, onde os melhores atletas foram selecionados para representar o Paraná no campeonato brasileiro. Além disso, ocorreu o circuito paranaense sub-9 e sub-11, com os classificados do sub-11 avançando para o nível interestadual. A próxima etapa do circuito está agendada para Londrina. O professor de judô, Rafael Bandeira, destacou a importância de sediar a competição em Pato Branco. É muito importante, né, pro desenvolvimento do esporte aqui em Pato Branco. O judô de Pato Branco se tornando referência cada vez mais no estado da categoria de base, né? Hoje foram 33 atletas de Pato Branco disputando a competição e isso é muito importante, né? É a maior delegação do estado dentro da competição. Embora o título seja significativo, o judô proporciona aos atletas muito mais do que isso. Um valioso aprendizado. O judô trabalha muito com a parte infantil, né? A gente trabalhando muita questão de disciplina, respeito, faz com que essas crianças cada vez desenvolvam mais e mais, né? E a nossa expectativa é aumentar cada vez mais, passar os valores, os princípios que o judô pode trazer, né?